Música 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 Eu quero que esse camarada aqui para me chamar de gostoso Não quero mais isso Chama eu de bebê, não de gostoso Para de me chamar de gostoso E como que você quer que chama você? De bebê É pra chamar ele de Dede Não precisa Não precisa Não precisa Marcos Fala que a gente vai ouvir Grava Grava Beleza Grava Isso tem que ser gravado Pela boca Chukinha vai falar Beleza Fala logo Fala 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 logo Obrigada Hoje 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 Hoje